Olá, boas-vindas para mais um passeio. Hoje é 19 de agosto de 2024, são 10 horas e 45 minutos e estamos em Jaraguá do Sul. Já deixando a cidade, vamos até São Francisco do Sul, no litoral norte catarinense. Como de costume, vamos conferir nosso trajeto no mapa animado. Estamos saindo de Jaraguá do Sul e vamos acessar a rodovia BR-280 até Araquari e finalmente chegaremos ao nosso destino. Estamos na BR-280, que é uma rodovia transversal brasileira. Tem início na cidade catarinense de São Francisco do Sul e término na cidade de Dionísio Serqueira, também em Santa Catarina, na fronteira com a Argentina. O total da sua extensão é de aproximadamente 634 quilômetros. Oficialmente, o seu nome é rodovia governador Luiz Henrique da Silveira. Estamos no quarto episódio deste passeio. Iniciamos com o episódio 1 em Indaial, passando por Timpó, Rio dos Cedros e finalizamos em Pomerode. O episódio 2 iniciamos em Pomerode, passando pelos portais Sul e Norte, a Serrinha de Jaraguá e tudo com muita informação. No episódio 3 passamos pelo portal de Jaraguá do Sul e centro da cidade, conhecendo um pouco das suas histórias, do trânsito, sentindo a energia dessa cidade e confesso que surpreendeu. Parece ser uma cidade limpa e organizada, além de estar no ranking das 10 melhores do Brasil para se viver. Quem não teve a oportunidade de assistir, vale a pena. Esperamos trazer todas as informações possíveis para que você possa conhecer a rota que pretendemos te apresentar. Então fique conosco, pois é uma satisfação ter a tua companhia nessa carona viajando juntos pelo Sul do Brasil. E aproveitando a oportunidade, deixe-me nos apresentar. Eu sou a Denise, estamos sob o comando do Brito, meu esposo há quase 25 anos, e é ele quem comanda o possante em todos os nossos passeios que temos registrados aqui. E quem nos acompanha já deve ter percebido que ele é um exímio condutor bastante tranquilo e educado no trânsito. Música Agora vou deixar você ouvindo nossa playlist e volta assim que houver alguma informação relevante para te passar. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 navegantes, balneário Camboriú, Florianópolis e por aí vai. À direita temos acesso ao sentido norte, considerando Joinville, Curitiba, São Paulo e Enfim. Tchau. Se inscreva no canal. 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 O nome vem de um episódio histórico e vou te contar mais um pouco. Olha que interessante. Vamos voltar ao ano de 1853, quando as terras onde hoje se encontra Joinville foram incluídas no dote de casamento do príncipe francês chamado François Ferdinand Philippe, que casou-se com a princesa Francisca Carolina, que era a irmã do imperador Dom Pedro II. Ele recebeu as terras na região de Joinville e com o passar dos anos outras cidades aderiram às mesmas características. As cidades são Araquari, Balneário Barra do Sul, Barra Velha, Campo Alegre, Corupá, Garuba, Guaramirim, Itaiópolis, Itapuá, Jaraguá do Sul, Joinville, Mafra, Massaranduba, Monte Castelo, Papanduva, Rio Negrinho, São Bento do Sul, São Francisco do Sul, São João do Itaperiu e Chiroide. Portanto, boas-vindas ao caminho dos príncipes. Portanto, boas-vindas ao caminho dos príncipes. Portanto, boas-vindas ao caminho dos príncipes. Na sequência seguiremos pela BR-280 aqui em Araquari E nos levará até o nosso destino chegando em São Francisco do Sul Porém este será o trajeto do nosso próximo episódio E aproveitamos para deixar aqui um convite Para você que está chegando agora Viaje conosco pelo sul do Brasil Inscreva-se e ative as notificações Os nossos conteúdos vão ao ar aqui no canal Sempre aos sábados e domingos às 16 horas Será uma satisfação ter a tua presença nas nossas caronas Esperamos que tenha gostado Contamos com a tua presença no próximo episódio Gratidão pela tua companhia e até breve E aí 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 E aí